Fala galera do Segredos do Motorbike! Estamos aqui começando mais uma série de vídeos e nessa série de vídeos a gente vai falar o que você pode fazer fora da bike, essa série de vídeos vai chamar Fora da Bike e assim eu vou passar para vocês dicas de coisas para você fazer fora da bicicleta e que vão te ajudar a melhorar o seu pedal, a melhorar o seu desempenho em cima da bicicleta. E no primeiro vídeo, no vídeo de hoje, eu vou falar para vocês sobre treino de fortalecimento, tá? É muito importante, muita gente me pergunta a respeito disso, devo fazer academia? Como que eu devo fazer academia? Então vão aqui algumas dicas para você que quer melhorar o seu pedal e muitas vezes está passando por dificuldades aí, sentindo dores, termina o pedal todo dolorido, muitas vezes essas dores te limitam a fazer uma subida de forma mais consistente, a chegar no final do seu pedal de forma mais consistente. E antes de falar para vocês o que eu quero dizer, eu quero te pedir para compartilhar, comenta aqui, marca aqui sua galera, copia esse link, manda para o seu grupo de pedal, manda para a sua galera, porque eu tenho certeza que o que eu vou falar agora vai ser decisivo no seu mountain bike. Eu me lembro, na década de 90, quando eu era um ciclista de estrada, e o que me matava na bicicleta era dor nas costas, lombalgia. E quando eu voltei a pedalar, obeso ainda, eu me deparei de novo com a lombalgia me perseguindo. E eu lembro que eu estava lá em Araxá, na Copa Internacional, e vendo ciclistas comentando a respeito exatamente de lombalgia. E durante algum momento da minha vida, eu cheguei a imaginar que lombalgia era normal, que todo ciclista tinha dor nas costas. E foi aí que eu comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar e comecei a entender que na verdade não, a gente ciclista sofre de dor muscular, mas dores de disfunção não são legais. E a lombalgia é um forte indício de uma disfunção osteomuscular, ou seja, de osso e de músculo. Então vamos lá, eu vou falar algumas dicas hoje nesse vídeo para você diminuir as dores nas costas causadas pela bicicleta. A primeira dica é procurar um profissional e fazer um bike fit. Você pode até falar, pô, mas bike fit é caro! Se você pensar no tempo de utilidade do bike fit, você vai trocar aí talvez alguns pneus da sua bicicleta, câmaras de ar, corrente, catraca, relação que o bike fit vai estar lá, tá certo? Então é excelente o custo-benefício fazer um bike fit. A segunda dica que eu quero te falar é faça treinos de fortalecimento global, tá certo? É muito difícil, né? Dar uma receita que sirva para todo mundo que acompanha aqui o Segredos do Mountain Bike. Mas eu vou falar algumas essencialidades do treinamento de força para ciclistas. O primeiro exercício que eu acho que é muito importante de falar, na verdade, o primeiro exercício não. Bom, a primeira dica que eu quero te passar em relação ao que fazer de fortalecimento é que você deve focar em dois aspectos fundamentais. O primeiro aspecto que você precisa focar é no fortalecimento e na estabilização do seu core. O que que é o core? Todo mundo fala nesse tal de core, né? O core, ele é definido como a região que vai do diafragma ao diafragma pélvico. Ou seja, é a musculatura do seu abdômen, tá certo? E também da musculatura que sustenta o padril, né? Então é muito importante, como o ciclismo é um esporte que tem duas características fundamentais, que é um exercício dinâmico para pernas e um exercício isométrico para o tronco. É muito importante que você tenha um core, um abdômen, costas, glúteo médio, musculatura do quadril, tá? Bem fortalecida, por quê? Se você tem a musculatura proximal fraca, é muito difícil que você consiga desempenhar força na extremidade do seu membro. O que que eu quero te dizer com isso? Se o seu quadril tá fraco, se o seu abdômen tá fraco, se a sua musculatura das costas tá fraca, você vai ter muita dificuldade de fazer força com a perna. Por quê? O seu cérebro entende que ele precisa limitar a força da sua perna para não afetar a sua articulação proximal. E isso serve para ombro, isso serve para quadril, tá certo? Se você tem a musculatura da escápula do ombro fraca, vai ser muito difícil você ter uma puxada forte do bidô. E isso é um erro muito comum que ciclistas cometem. Os ciclistas costumam treinar braço, né? Treinam muito de bíceps, treinam muitas vezes até a puxada de forma adequada, mas muitas vezes não treinam a musculatura que sustenta a escápula, a musculatura do dorso, que puxa as escápulas para trás, que estabiliza as escápulas para o seu braço ter força para estabilizar a bicicleta. Então, desviei um pouco do assunto falando de escápula, vamos voltar para o core aqui. O exercício que mais tem evidência de evitar a umbalgia e de fortalecer o core se chama prancha frontal. O que é a prancha frontal? A prancha frontal é aquele exercício que você deita no chão, apoia os cotovelos no chão e a ponta do pé, tá certo? Existem formas corretas de se fazer, tá certo? É muito importante que você não deixe o seu quadril cair, tá? Sustente ele de forma que seu corpo fique plano, fique ereto, tá? E existem estudos que mostram que o indivíduo que consegue sustentar um minuto de prancha frontal, ele diminui a incidência de dores lombares pedalando. Então, esse exercício é o exercício que todo ciclista, todo biker tem que fazer, tá certo? Inclusive, antes do seu pedal, antes da sua competição, é super importante você fazer exercícios que ativam a musculatura, que vão ligar, né? Ativar significa ligar esses músculos para que você já comece seu pedal com o seu core estabilizado. Então, você pode fazer prancha frontal, um minuto, prancha lateral, tá? É o mesmo exercício, lateral do pé apoiado no chão e cotovelo aqui de lado, deita no chão de lado, sustenta ali 30 segundos, um minuto, pode começar com 30 segundos e evoluir para um minuto. Esse exercício é o exercício mais top que todo ciclista precisa fazer. Outro ponto, que é o segundo ponto que eu queria tocar contigo, era a questão da musculatura rotadora externa. Essa é uma pegada muito nova na medicina esportiva, na fisioterapia esportiva, na reabilitação muscular. O que é a musculatura rotadora externa? São os glúteos médios aqui no quadril e os músculos rotadores da escápula para fora. Faz sentido para você que a maioria dos movimentos que o corpo humano faz é o movimento de rotação interna. Você vai escrever, você vai amarrar o sapato, tudo que você faz é com a rotação interna. O que acontece ao longo dos anos é que você vai causando desequilíbrios musculares. A musculatura rotadora interna fica forte e a musculatura rotadora externa fica fraca. Então, procure sempre fazer exercícios que usem a rotação externa. Pode usar teraband, aqueles elásticos para você puxar e estabilizar. Você pode usar exercícios com caneleira de peso, por exemplo, e fazer levantar a perna lateral. É importante, uma dica bônus aí, como sempre, é você fazer o levantamento com a caneleira, tá certo? A perna que você vai levantar, tá certo? É muito importante que a perna esteja aqui para trás do glúteo. Você vai fazer isso aqui? Você apoia, estabiliza e faz esse movimento aqui com a caneleira de peso, tá certo? Dessa forma, você trabalha parte das fibras do glúteo médio que fazem a rotação externa. Esse músculo é o músculo que faz a rotação interna e externa. Então, se você fizer de forma errada, você pode estar até prejudicando a estabilização, né? O trabalho de rotação externa do glúteo médio. O glúteo médio é um músculo pequeno, mas que tem sido acusado como o grande vilão de lesões de joelho, de lesão de tornozelo em corredores, de lesão de joelho e quadril. Por quê? É ele que estabiliza a sua coxa, né? E não deixa o joelho entrar. Já percebeu que algumas pessoas, quando faz força, quando pedala, o joelho fica entrando e saindo toda hora? Pois é, isso é muito ruim e aumenta muito o risco de lesão por overuse no joelho e no quadril do ciclista. Então, faça a prancha frontal, trabalhe a musculatura rotadora externa, tá certo? Dessa forma, você vai estar cada dia mais apto a pilotar a sua mountain bike, a fazer o mountain bike de mais qualidade e menos sofrimento, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esquece aqui de marcar a sua galera, de compartilhar e de dar aquele like. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!